Estamos de volta e olha só que interessante, hein? Uma empresa americana testa há dois anos um novo tipo de implante cerebral. Agora, um paciente que sofre do mal de Charcot, uma doença degenerativa que causa paralisia física, pode sonhar em usar o dispositivo para navegar na internet a partir do movimento dos olhos. Rodney Gorham tem 63 anos e sofre do mal de Charcot, uma doença neurodegenerativa que causa paralisia progressiva dos músculos respiratórios, tronco, braços e pernas. Mas agora ele testa um implante cerebral, que lhe permite selecionar letras com os olhos e clicar em palavras com o pensamento. De acordo com Gorham, a tecnologia mudou sua vida. Apesar das limitações físicas, seu cérebro funciona bem e ele pode viver mais 20 anos. Com o Stentroad, que a empresa americana Synchron aprimora em pacientes há dois anos, Gorham poderá consultar de forma mais fácil a internet para assistir vídeos, enviar mensagens ou até mesmo jogar videogames. Vemos que um de nossos pacientes pode navegar com um telefone, outros em tablets e até laptops. Eles podem combinar a tecnologia com outra tecnologia de auxílio para aumentar a eficiência geral. Vimos algum de nossos participantes usando rastreamento ocular. O Stentroad é um stent de 8 mm de diâmetro que é inserido no cérebro através da veia jugular para detectar a atividade neural. Ele é conectado a uma pequena caixa que serve como receptor e transmissor, localizada sob a pele na altura do peito. Ele fica na superfície do cérebro e ouve o que ocorre ao redor dele na área chamada córtex motor, responsável por controlar o movimento de braços e pernas. Em seguida, prevê o que a pessoa tenta mover e converte a informação em um sinal que sai do corpo para controlar um dispositivo pessoal. A Synchron pretende obter a autorização de autoridades sanitárias no próximo ano para comercializar o produto final, sem cabos ou dispositivos externos. Os testes clínicos foram conclusivos, mas uma linguagem universal de comandos de computador pelo pensamento ainda não foi estabelecida, uma vez que as pessoas mobilizam o cérebro de forma diferente. Quando conheci o Gorham há cerca de dois anos, naquela época compreendíamos o sinal cerebral e o processo era bem lento. Então, toda vez que o sistema tinha que processar as informações, Gorham pensava em fazer o clique e levava uns dois, dois segundos e meio para funcionar. E a partir de todas as melhorias no sistema que usamos, agora o clique foi reduzido para cerca de meio segundo. Para o médico David Putrino, que supervisiona um ensaio clínico nos Estados Unidos, desenvolver implantes como o Stentrod é uma questão de humanidade. A oportunidade de recuperar a capacidade de se comunicar independentemente não é apenas a coisa humana a se fazer. É uma forma humana de usar a tecnologia, mas também é medicamente necessária no ponto de vista da saúde física. Esta tecnologia ainda está longe de restaurar conversas reais, mas é esperança para a inclusão de pessoas que sofrem de doenças degenerativas. Com mais de 400 milhões de visualizações, a série The Chosen terá aqui no Brasil sua terceira temporada, exibida nas salas de cinema da rede Cinemark. E eu tive o prazer de conferir a estreia e trazer essa novidade para você. Confira o VT. Uma produção norte-americana que reúne milhares de fãs no Brasil. Uma série dramática que faz a releitura de uma grande narrativa religiosa. Lançada em 2019, não só a qualidade da produção ou sua temática chamam a atenção. A obra foi produzida por meio de uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou mais de 10 milhões de dólares a partir de 19 mil investidores, sendo o crowdfunding de maior sucesso da história. Nela, a história de Jesus Cristo é contada a partir de relatos bíblicos daqueles que foram escolhidos por ele, seus apóstolos. Segundo produtores, a série com três temporadas, por enquanto, já foi vista por mais de 400 milhões de pessoas. Um dos maiores fenômenos do audiovisual dos últimos tempos, a série The Chosen, Os Escolhidos, tem no Brasil a sua maior base de fãs fora dos Estados Unidos. E para a sorte de nós, brasileiros, os episódios 1 e 2 da terceira temporada serão exibidos a partir do dia 31 de agosto nas salas de cinema da rede Cinemark, espalhadas por todo o Brasil. O diretor Dallas Jenkins veio ao Brasil para a divulgação da terceira temporada e, conversando com a equipe da Rede Brasil de televisão, deixou sua mensagem para o público brasileiro. A audiência brasileira tem dado tanto suporte ao seriado desde o início. É muito nítido o que eles adoraram. Eu me lembro das mensagens nas redes sociais onde sempre escreviam Obrigado, obrigado. E eu sempre pensava, isso é interessante. Eles parecem responder bem ao seriado. E eu estou muito feliz de, finalmente, após sete anos, poder vir ao Brasil e agradecê-los por todo o apoio. Eu acho que tem algo sobre o seriado que é muito emotivo. E os brasileiros são muito emotivos. Então, é muito legal ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. A estreia da terceira temporada, que aconteceu em São Paulo nesta quinta-feira, contou com centenas de convidados, além da presença de artistas e influenciadores do mundo góspel. O The Chosen é um marco no mundo. Eu que trabalho há 30 anos no Brasil, eu sou cristão, eu sou um dos poucos atores de rede aberta, que é cristão já há muitos anos me dizendo cristão publicamente. Então, assim, ver como a aceitação de um produto como o The Chosen tem sido gigantesca, a aceitação no mundo inteiro, assim, eu fico muito feliz. Bom, é uma série que veio, acho que, para mudar, assim, o divisor de águas, de como as pessoas podem enxergar as histórias da Bíblia, né? As histórias de Jesus, dos apóstolos. Então, eu acho que veio para revolucionar. Eu acho que toda forma que é falada da história de Jesus, ela sempre é inovadora. independente que seja a mesma história, ela sempre traz um novo contexto, uma nova abordagem e é um despertar diferente para as pessoas também. Tanto sucesso dentro e fora do Brasil realmente não é em vão. E nos deixa claro que a história de Jesus, mesmo tendo sido vivida há mais de 2 mil anos atrás, ainda é capaz de nos emocionar e muito. Eu escolhi vocês 12 como meus apóstolos. Vai chegar o momento. Vocês vão seguir os meus passos. E vocês vão saber o que realmente significa. Entregar as suas vidas. Legal, né, gente? Fica aí a dica de cinema para os próximos dias. Esse foi o RB News na sua rede Brasil de televisão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.